Um projeto de vídeo monitoramento da cidade envolvendo o poder público, a própria população, a iniciativa privada e a polícia militar é sugestão do vereador Manuel Lozila, que falou com a nossa reportagem sobre o assunto. O vídeo monitoramento é uma ferramenta muito importante para a segurança da população, além de um redutor de custos nessa fiscalização. Ao invés, por exemplo, de você ter 50 carros fazendo rondas e etc., você tem o vídeo monitoramento e alguns veículos para diligenciar e avaliar as ocorrências, obviamente filtradas em câmeras. Além do que, hoje já existem recursos que analisam as imagens de câmeras e, através da análise das imagens, a própria tecnologia mostra a possibilidade de incidência ou não daquilo ser correto ou incorreto e etc. No caso de um vídeo monitoramento inteligente, eu acredito que é necessário a parceria da prefeitura com a polícia militar e também com uma empresa privada para fornecimento, obviamente, das câmeras IPs que podem conectar-se entre si e estarem disponíveis para o vídeo monitoramento da polícia militar. E o munícipe pode adquirir essas câmeras para colocar como segurança na sua rua, em frente à sua residência e disponibilizar o IP para que a prefeitura e a polícia militar possam, através dessas câmeras, aumentar os pontos de monitoramento da nossa cidade.